Olá, eu me chamo Júlia Rilman e vou apresentar o resultado do meu trabalho de iniciação científica, que tem como título Filogenia de Pânico-Venezueli, Poace, Evidências das Regiões NDHF, ITS e ETS, o qual foi desenvolvido com a colaboração dos pesquisadores Fernando Zulaga, Ruana Costa e Patrícia de Oliveira, e sob a orientação do professor doutor Christian da Silva. A subfamília Pânicoide representa uma das subfamílias mais diversas das graminhas, abrangendo cerca de 3.241 espécies em 247 gêneros e 13 tribos. Essa subfamília se encontra distribuída em quase todos os continentes, sendo seus membros dominantes em regiões tropicais. Alguns de seus representantes mais conhecidos são o milho e a cana-de-açúcar, como ilustrados ao lado. Dentre as tribos de Pânicoide, tem-se Pânice, a maior tribo da subfamília, e Paspal, como podemos observar no recorte abaixo da Filogenia de Soaring e Colaboradores 2017. Essas duas tribos abrigam um dos maiores representantes de Poace, o gênero Pânico, o qual foi diagnosticado como polifilético em estudos moleculares. Por conta disso, algumas espécies foram segregadas de Pânico e realocadas em vários gêneros de Pânice e Paspal. Apesar disso, Pânico ainda não é monofilético, já que ele contém espécies que já foram diagnosticadas fora do clado de Pânico, subgênero Pânico. Uma dessas espécies é a Pânico venezueli, que ainda apresenta um posicionamento filogenético incerto. Como pode ser observado na imagem ao lado, essa espécie é uma gramínea de porte pequeno, que possui fluorescência raciomiforme. A sua espigueta apresenta o lema inferior mais longo que a gluma superior, sendo essa uma característica exclusiva da espécie. Além disso, essa espécie é endêmica da região neotropical, ocorrendo desde a Guatemala até o Brasil. Sendo assim, o objetivo do estudo foi investigar o posicionamento filogenético de Pânico venezueli, com base em sequências de marcadores plastidiais e nucleares. A amostragem para esse estudo inclui o common group representantes da tribo Paspale, com enfoque na subtribo Paspaline, abrangendo 14 de seus 17 gêneros. Já como out group, foi selecionada a rotaclada laxa. Foram usadas sequências GNDHF, como região plastidial, e ITS e ETS, como regiões nucleares, geradas por Silvio e colaboradores 2015, 2017 e 2020, bem como sequências do GIMBANK e sequências inéditas de Pânico venezueli e dos gêneros Atenenthiopsis, Axonopos, Opia e Osvaldoa, geradas nesse estudo. Os dados foram analisados de forma individual e combinada, através da inferência viesiana, utilizando Mr. Bales, através do Cypress. Os modelos evolutivos para cada partição foram estimados pelo Mr. Valdotest, incluindo o modelo para os indéus codificados utilizando o Sequence State. Em relação ao NDHF, foi gerado o modelo GTR mais G para a primeira posição dos códons, enquanto a segunda e terceira posições obtiveram o modelo GTR mais I mais G. Para o ITS, foi selecionado para a região dos genes, que seria 18S, 5.8S e 26S, como pode ser observado na imagem ao lado, o modelo K80 mais I mais G, enquanto para o ITS1 e ITS2 foi selecionado o modelo GTR mais G. Por fim, para o ITS, o modelo gerado foi GTR mais I mais G, No final da análise, foi gerado uma árvore de consenso de maioria para cada uma dessas três regiões, com os valores de probabilidade posterior como estimativa do suporte dos ramos. Como resultado da análise do NDHF, obtivemos a filogenia esquerda em que o clado Pânico-Venezueli foi recuperado como grupo imundio-edocloa, com um suporte de 0,95 de probabilidade posterior, que apesar de ser um suporte baixo, já é significativo. Esse resultado não foi uma surpresa, visto que na análise do posicionamento de Pânico-Venezueli com base no NDHF, que foi feita também no meu SIC de 2020, além de ter recuperado a sequência de Pânico-Venezueli-Paspalini, tribo Paspali, com um suporte máximo, recuperou ainda como grupo irmão de oedocloa, porém sem suporte significativo, sem um relacionamento de 0,81 de probabilidade posterior, suporte ainda menor do que o obtido nessa nova análise. Essas diferenças de suporte da análise de NDHF para esse mesmo relacionamento estão atreladas a diferentes amostragens e também os diferentes modelos evolutivos usados. Na análise do SIC de 2020, foi usada uma amostragem mais ampla, envolvendo representantes das tribos Pânice e Paspali. Já na análise desse ano, a amostragem ficou restrita somente a representantes de Paspalini. Ainda, no SIC de 2020, utilizamos o mesmo modelo para todas as posições dos códons, enquanto que no SIC desse ano, obtivemos modelos diferentes para as posições. Na análise do ITS, como observamos na filogenia esquerda, o cladopânico venezuelo foi recuperado como grupo irmão de Reinvozia, com um suporte de 0,80 de probabilidade posterior, o que não é significativo. Esse resultado também não foi surpreendente, já que na análise desse mesmo marcador para o Congresso Nacional de Botânica desse ano, já tinha nos revelado esse mesmo relacionamento, como pode ser observado na filogenia direita, porém com um suporte de 0,82 de probabilidade posterior. Essa diferença de suporte entre as duas análises do ITS pode estar relacionada aos diferentes modelos evolutivos usados em cada uma das análises e também à mudança da sequência de alguns representantes. Já na análise do ITS, o cladopânico venezuelo foi recuperado como grupo irmão de Equinolena, com 0,76 de probabilidade posterior, o que também não é um suporte significativo. Como não foram identificados conflitos de topologia com o suporte significativo envolvendo o pânico venezuelo, foi realizada uma análise combinada do NDHF, ITS e ETS. As sequências de pânico venezuelo foram recuperadas como irmãs, com o suporte máximo, que seria 1 de probabilidade posterior, em todas as topologias. Nessa análise, o cladopânico venezuelo se manteve como grupo irmão de Oedocloa. No entanto, o suporte foi reduzido a 0,59 de probabilidade posterior. O resultado da análise do gene plastidial NDHF corrobora com os achados de Silvio e colaboradores 2017, que recuperaram o pânico venezuelo como mais próximo ao Oedocloa. Porém, as regiões nucleares de ITS e ETS aparentemente mostram uma história evolutiva diferente para o taxon, sugerindo um possível relacionamento com Equinolena ou Remvoisia. Embora sejam gêneros distintos morfologicamente, todos eles apresentam espécies com apêndices na rácula e espiguetas lateralmente comprimidas, as quais também são caracteres presentes em pânico venezuelo, como pode ser observado em uma comparação nas imagens abaixo, que mostram a tese superior e os apêndices na rácula de Oedocloa, Equinolena, Remvoisia e pânico venezuelo. Por fim, o posicionamento de pânico venezuelo ainda permanece incerto, mas nenhum dos marcadores avaliados até o momento recuperou a espécie fora de Paspalini ou dentro do clado de algum de seus gêneros. Sendo assim, sugere-se que pânico venezuelo seja formalmente segregada de pânico, para então torná-lo monofilético. Eu agradeço ao DESC pela Bolsa de Iniciação Científica e por todo o apoio na pesquisa. Agradeço também aos colaboradores Dr. Fernando Zulaga, Dr. Juana Costa e Dra. Patrícia de Oliveira pelo auxílio no desenvolvimento do trabalho e principalmente ao meu orientador, Dr. Christian Dacil. Obrigada pela atenção.